A galera nos passa, beleza, é para os jogos aqui, é, eu sou meu parceirozinho, gente, eu tinha que entender o que está acontecendo, é, parceiro, é, parceiro, parceiro dos games, vai saindo o Gabriel Schellers, ah, vai saber, acho que depois eu acho que o Bruno vai me ajudar no nome, e vai mudar, bem, gente, hoje eu recebi vídeo, ah, você vai ter vlog, a menina, eu só estou dizendo que hoje a menina vai ter um vídeo, vai ter uma notação, ele vai ser FIFA, carreira, você exerce, ou, acho eu, gente, eu tinha que fazer carreira, um com Corinthians, com Santos, com Baleia de São Paulo, ou, 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 ou com o Cacanã, e eu não sei qual carro, mas estou planejando o time do meu coração, ou seja, o Corinthians, então, tchau, 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 beleza, tchau, gente,